Oi meu povo, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível por aqui. O papo de hoje é sobre processo seletivo. Eu sei que vocês gostam, não é? Vocês amam. Todo dia eu falo lá no Instagram, ai gente, melhora o processo seletivo. Seu problema é a falha no processo seletivo. E hoje eu vou me aprofundar sobre isso aqui com vocês. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente. Eu tô te esperando lá, tá? Não foi me seguir por quê? Não foi me seguir até agora? Você me achou aqui no YouTube? Vai lá, ó, arroba Milan Murta, tá? Hum, hum, eu chamo atenção aqui de quem me acompanha. E ó, eu espero que vocês estejam... Hoje eu tô mandona, hein, gente? Hoje eu tô chata. Mas ó, tô igual aquelas tias de escola. Tô igual a mãe, que fica chamando atenção. Mas gente, você aí que começou a me acompanhar recentemente, a dica que eu tenho pra dar, porque ó, tem vídeo novo todo dia, praticamente. Só domingo que não tem. Mas tem vídeo novo quase todo dia, pra você aprender mais sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre independência emocional, autoconhecimento, tudo que você precisa pra ter uma vida mais leve, mais prazerosa. E enfim, eu aconselho que você tenha um caderninho de anotações pra você fazer as suas anotações, dos insights que eu tô trazendo pra você aqui, tá? Não adianta só assistir, escutar, me ir lá, é legal e tal. E quando você fecha o vídeo, quando você não faz nenhuma anotação, você acaba perdendo o conteúdo que você adquiriu, sabe? Fica igual uma propaganda, assim, uma coisa aleatória que passou na TV. Então procure se aprofundar nesse conhecimento que eu tô trazendo aqui pra você gratuitamente, escrevendo, anotando, tendo em mente o que você precisa trabalhar na sua vida. Tá bom? Mas antes disso, não se esquece... Uai, eu já mandei a propaganda, né? Tô louca. Eu já chamei você pra me seguir, né? Eu tô aqui conversando tanto, gente, que tá difícil. Mas bora pro que interessa, então. Bora pro conteúdo. Eu já pedi o meu biscoito, agora bora pra conversa de verdade. Como melhorar o seu processo seletivo? Antes de começar a falar do processo seletivo, vamos entender por que que é importante fazer um processo seletivo. Mas como eu já falei demais, eu vou tomar uma aguinha, tá? Seguinte, gente. A ideia do processo seletivo é você analisar as pessoas que você tá conhecendo. Muitas mulheres cometem o grande erro de se colocar naquela posição passiva de ser escolhida. De achar que é o seguinte, o cara tem que chamar ela pra sair e agora tudo certo. É orar pro cara gostar de mim, pra ele ir com a minha cara e tudo certo. E é isso. Mas a mulher se coloca muito nessa posição de ser escolhida e isso é ruim pra ela. Porque muitas vezes ela acaba insistindo em uma pessoa que não tem nada a ver. Em uma pessoa que não tem o mínimo cabimento de dar certo com ela. Então, pensando nisso, você tem que avaliar esse cara também. Todos, eu diria que quase todos os homens, tirando os carentes, que também tem os, né? Também tem homem que é carente, que é desesperado, que é emocionado. Mas enfim, a grande maioria dos homens sabe fazer esse processo seletivo. Sabe? A grande maioria dos homens analisam as mulheres como um todo. Tô conhecendo ali a mulher, tô vendo porque tipo, quando ele percebe que essa mulher é muito fora da curva, de acordo com as referências que ele teve nos antigos relacionamentos, com as mulheres que ele já ficou, ele decide se essa mulher vale a pena assumir um relacionamento ou não. Se ela é rara, rara ou não. Então assim, você deve fazer o mesmo. Você deve avaliar. E com certeza, se você parar pra pensar um pouquinho, você vai ter se dado conta de que muitas vezes você sofreu, insistiu, se humilhou por alguém que não tinha o menor cabimento. Sabe? A pessoa que não tinha nada a ver com você. Aquele cara que não te merecia, que não fazia por onde, que não tinha nada de legal, no máximo era um rostinho bonito. E é isso aí, minha gente. Sabe? Então, é isso que eu quero trazer a consciência pra vocês. se colocar nesse lugar de analisar, de reconhecer as características desse cara, o que ele é de fato, quem ele é, e não quem você gostaria que ele fosse. Entenda essa diferença. Isso faz total sentido quando você entende se vale a pena ou não investir neste ser humano. E aí uma dúvida que aparece frequente lá na minha caixinha de perguntas é o seguinte. Ah, Mila, eu fiz a minha lista, né? Eu sempre falo, faça uma lista de critérios, porque é o seguinte, gente. Em primeiro lugar, você precisa se conhecer, né? Isso aí já é passo zero. Aí uma vez que você se conhece, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você tolera, o que você não tolera. Então, a partir disso, você consegue desenhar, imagina assim, que você virou Deus, imagina. E você tá indo fazer o homem dos seus sonhos, o homem da sua vida, o homem que você pediu a Deus, certo? E aí, você vai pegar um papel e vai anotar toda, seja bem detalhista. Mas quando eu falo bem, é bem mesmo, assim. Você coloca cada característica que você gostaria que o homem tivesse. Ah, eu quero um homem não só de aparência, mas também. Mas também de características de qualidades, né? De momento de vida. Então, assim. Vou dar um exemplo de uma lista de critérios pra você fazer o seu processo seletivo. Então, você se conhece. Então, ah, eu quero um cara alto, mais alto do que eu. Um cara forte, um cara malhado. Um cara tatuado, se você gostar de tatuagem. Ah, um cara com cabelo assim, um cabelo loiro, cabelo castanho. Ah, eu gosto de um cara mais moreno, um cara mais claro. Então, é uma preferência pessoal de cada pessoa. Isso aí, características físicas, ok? Tá. Ah, e qualidades e as outras características? Então, você vai colocar. Ah, eu quero um cara que, por exemplo, comigo. Teria que ser um cara que converse bastante. Que é o caso do Dario. Porque eu não gosto de gente muito tímida, muito reservada. Não é que eu não gosto, né? Eu não consigo me relacionar porque eu falo muito. Então, se a pessoa for muito tímida, não vai dar certo. Então, essa é uma característica pra mim. Então, por exemplo. Tem características, gente, que são básicas, tá? E tem características que são básicas suas. Então, eu vou explicar pra vocês a diferença. Coisas básicas que toda pessoa deve ter em um relacionamento. Lealdade, fidelidade, né? Confiança, amor, atração. E atração, quando eu falo de atração, gente, não necessariamente é atração de beleza. Às vezes, o cara te atrai de outra maneira. Sabe aquele cara que você olha pra ele e fala assim, eu sei que ele não é bonito, mas ele me atrai. Alguma coisa nele me chama atenção? Isso é atração. Tá? Porque o cara é ser só legal, gente boa, tá alinhado com você. Mas se você não sente atração, não faz sentido. Se não tem amor, não faz sentido você se relacionar. Esse cara vai ser um bom amigo. Mas parceiro de vida não dá, né, gente? Tem que ter o love. Tem que ter o... Sabe aquele fogo? Tem que ter, tem que ter. Então, esses são elementos básicos. Confiança, honestidade. São coisas básicas do caráter da pessoa, de não ser mentiroso e tarará e tererê. Ok. Isso aí é básico de todo perfil de cara. Pra mim, pra você, pra todo mundo. Isso é básico. Segundo ponto. Aí existem, porque a mulherada tem dúvida assim, Mila, tá. Eu tenho meus critérios aqui, fiz toda a minha lista. Anotei tudo. Então, uma vez que você tem esse perfil, você vai conseguir ter mais... Ter o pé no chão. Porque quando você estiver conhecendo alguém, você vai... Conheceu a pessoa, saiu com aquela pessoa, teve o primeiro encontro. Você vai voltar pra sua casa, todo assim, né? Ai, foi lindo, foi demais. A gente tem tudo pra dar certo. Ai, não sei o quê. Só que aí tem a lista. Aí você vai pegar a sua lista lá. A lista da verdade. E vai conferir o que você anotou antes de conhecer esse cara. E o cara que você conheceu. E aí, você vai perceber. Será que ele é compatível mesmo? Ou sou eu que tô deslumbrada? Sou eu que tô emocionada? Sou eu que tô carente? Às vezes você vai fazer isso com o seu namorado e vai perceber que você... Contratou um problema, que ele não é o cara pra você. Então, bora analisar. Toda essa questão. E a dúvida que rola é que, muitas vezes, quando você escreve... Porque é uma lista de critérios muito detalhada, né? Então, dentro desses critérios, é óbvio que você não vai achar um cara que esteja... A não ser que você coloque poucos critérios. Mas, assim... Quanto mais específica você é, mais difícil é você achar um cara com esse perfil. Mas isso não é ruim. É importante você ter esse perfil pra você comparar com a realidade que você tá. Com o cara que você tá ficando. Então, tenha em mente que você não vai achar o cara com todos esses requisitos. Só que, aí é que tá. Que é uma seguidora, eu me pergunto lá. Mila, pra eu investir no cara, pra eu saber que vale a pena... Ele tem que bater com tudo que eu escrevi na minha lista, no meu processo seletivo, nos meus critérios? Não. Mas ele tem que bater com os critérios inegociáveis. E aí a gente entra pra um outro patamar. Pra uma outra etapa. Por quê? Você vai fazer os seus critérios gerais. Coisas que eu quero, gostaria, que fosse assim, seria bom, que ele... Mas, você vai fazer uma lista mais aprimorada. Que é uma lista bem menor, bem mais enxuta. Mas com coisas inegociáveis. Características que você não quer abrir mão dentro de um relacionamento. Vou dar um exemplo pra você. Coisas que eu não quero pra um relacionamento. Eu não quero um cara que fuma. Não queria, né? Porque eu já tô no relacionamento. Mas assim, não gostaria de me relacionar com um cara que fuma. Em hipótese alguma eu daria certo com um cara que fuma. Então pra mim, se o cara fumar, tchau. Já não tem nem o que discutir, não tem o que conversar, né? Não importa o quanto eu goste desse cara, não vou investir porque não é o tipo de relação que eu quero. Ah, deixa eu ver outra coisa. Um cara que não respeite o meu uso de rede social. Entendeu? Um cara que fique achando que o meu trabalho é uma coisa idiota. Então, não dá pra eu me relacionar com a pessoa assim. Aí você tem um filho. Não dá pra você se relacionar com um cara que critica o seu filho, que não dá bem com o seu filho. Ou igual o caso da Ana da Terra lá do casamento às cegas. Um cara que não dá bem com o cachorro dela. Entendeu? Então, não dá. Algumas coisas são inegociáveis. Então, entenda a sua realidade. Ah, eu tenho um filho. Ah, eu tenho um cachorro. Ah, eu trabalho com isso. Ah, eu não suporto o cigarro. Ah, deixa eu ver. Ah, tem tantas características, gente. Tanta coisa que pode ser inegociável. Ah, por exemplo, uma coisa que pra mim eu não me importo, mas eu sei que tem muita mulher que se importa. Curtida em foto de mulher de biquíni. Eu não olho o Instagram do Dario. Eu não fico olhando o que ele curte, o que ele faz. Eu acho isso um saco. Eu acho isso um porre. Eu não tenho paciência. Eu já fui essa pessoa no passado, mas eu desapeguei, sabe? Dessas coisas. Ah, cara, quer curtir, curte. Quer ver vídeo no WhatsApp, ver. Pra mim, eu não me importo com isso, não. Mas é uma coisa pessoal minha. Eu sou muito bem resolvida com isso. Agora, eu sei que pra muitas mulheres isso é o fim da linha. Então, se pra você é uma coisa muito ruim, um cara que mexe na rede social e curte foto de mulheres de biquíni e tal, não sei o que. Porque se é uma coisa que te machuca muito, escreva isso. Critério inegociável. Eu quero um cara que me... Porque eu não sinto que eu estou sendo desrespeitada quando ele curte uma foto de mulher de biquíni. Mas assim, eu quero um cara que não curta fotos de outras mulheres no Instagram. Tipo isso. Sabe? Então, se é uma coisa muito importante pra você, agora lembra de pôr o pé no chão, né, gente? Colocar um critério inatingível. Cuidado pra não se sabotar, não se boicotar e achar que não tem nenhum homem bom o suficiente pra você. Então, pé no chão. Encare aí a sua realidade e faça esses critérios inegociáveis. Isso vai ser muito importante pra você bater com a sua lista geral, a sua lista de coisas inegociáveis e definir se esse cara merece a sua atenção e a sua entrega. Tá bom, gente? Então, não precisa bater com todos os critérios. Seria muito bom que fosse. Então, quanto mais critérios ok, melhor. Mas não abre a mão do que é inegociável pra você. Porque quando você não tem clareza do que é inegociável pra você, você acaba aceitando migalha, acaba aceitando qualquer coisa. E se expondo a relações ruins que você poderia ter evitado e se preservado desde o início. Tá bom? Então, por favor, tira um tempinho depois do vídeo de hoje. Faça a sua lista de critérios e também, principalmente, dos inegociáveis. E eu sei que isso é uma coisa que não é pra você fazer numa sentada, tá, gente? É uma coisa que você vai aprimorando com o tempo. Então, coloca um bloquinho de notas lá no seu celular e vai anotando. Às vezes você vai estar no trabalho e vai lembrar. Ah, isso aqui, ó. Essa característica pra mim aqui é importante. Isso aqui não é. Isso aqui. Entendeu? Então, faça aí essa lista e eu te garanto que vai facilitar muito o seu processo seletivo, o seu dia a dia e em quem você investe, principalmente. Vai melhorar muito a sua qualidade de vida, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo.